Olá, bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voa Português. Eu sou a Maira de La Salette, com as últimas do cinema, da música, das celebridades, da moda, de esporto e televisão em Hollywood, por este mundo fora. Vamos embora! A atriz Jennifer Lawrence juntou-se a seis atrizes de topo de Hollywood para falar sobre assédio sexual na indústria do cinema, dizendo que finalmente ela usava a sua voz para se defender. Lawrence considerou que é preciso ser capaz de dizer quando as coisas estão erradas e não sofrer retaliação por defender a sua posição. A estrela de Wonder Woman, Gal Gadot, tinha prometido sair da sequela caso o co-produtor Brett Radner continuasse a fazer parte da equipa de produção do filme. Isto porque Brett Radner foi acusado de assédio sexual por várias mulheres e Gadot tomou a posição de se negar a trabalhar com ele. Contudo, antes de ela ter que fazer algo, já a produção do filme Wonder Woman tinha decidido dispensar Brett Radner, um produtor de cinema com relações muito próximas a Russell Simmons, que também foi acusar recentemente de agressão sexual. O baby shower temático de Kim Kardashian foi uma celebração extravagante com o tema cerejeiras em flor, no qual Kim e Kanye West confirmaram que vem aí uma menina. A menina cujo nome ainda não sabemos vai nascer através de uma barriga de aluguer e foi no programa de Ellen DeGeneers que Kim Kardashian revelou sem querer o género da criança. E disse que está a preparar os filhos North e Saint para darem as boas-vindas à irmã. A ícone mundial da beleza lançou três perfumes. Nas primeiras 24 horas, o TMZ reportou que a fragrância KKW lucrou 10 milhões de dólares. Kardashian pôs no mercado 300 mil frascos e a linha inclui Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Out e Crystal Gardenia Citrus. Se a linha esgotar, Kim Kardashian pode lucrar a razoável quantia de 14 milhões de dólares. Um ano depois do fim da relação, o ex-casal The Weeknd e Bella Hadid estão a dar sinais de que podem reatar. Os mídias que cobrem as celebridades aqui nos Estados Unidos dizem que o cantor de Starboy foi fotografado pelos paparazzi a sair do apartamento de Hadid em Nova York. Uma fonte próxima do cantor disse que The Weeknd ainda ama Bella e que eles vão ter sempre uma ligação forte. Lembrar que faz algumas semanas que a relação entre The Weeknd e Selena Gomez chegou ao fim e, ao que parece, Gomez quer dar mais uma chance ao seu primeiro amor, Justin Bieber. Há rumores de criar romance no ar, já que os dois foram apanhados pelos paparazzi a sair juntos. O TMZ publicou uma série de fotos de Gomez a beijar Bieber num jogo de hockey. Eventos de moda atraem gente no mundo inteiro. O último exemplo, a Colômbia, que apresentou o seu primeiro Africa Fashion Week. Aqui temos um cheirinho com direito a estilismo cabo-verdiano no evento. A famosa Catedral do Sal da Colômbia foi o lugar escolhido para o primeiro Africa Fashion Week do país. A 180 metros abaixo do chão, nas grutas espantosas, nos arredores de Bogotá. Este é um evento subterrâneo. O Africa Fashion Week é onde encontras não só a moda e a beleza física, mas também encontras inclusão social e da alma. Um evento onde encontras não só a moda e a beleza física, mas a beleza do alma e encontras um tema de inclusão social. Quem participou no primeiro African Fashion Week da Colômbia, ao lado de muitos estilistas locais, foi o cabo-verdiano Rui Lopes. Eu trago uma nova coleção com tendências que... Eu trago uma nova coleção com tendências que... Os africanos usam em escondidas, cores estranhas, tropicais, que representam milhões de africanos. Com esta Semana da Moda, a organização procura consciencializar sobre o cancro, ao apresentar histórias pessoais de mulheres que superaram a doença, ao mesmo tempo que a cultura africana é representada nos desenhos. A mulher africana e todo o seu esplendor com a sua bela cor da pele é uma influência positiva. E o que trouxemos aqui mostra, através do design dos tecidos das miçangas, detalhes que expressam a africanidade de cada estilista. O African Fashion Week da Colômbia junta-se à crescente lista de eventos de moda que destacam o design africano fora do continente, como nos Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Holanda, Canadá e Brasil. Angola fala só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, Assuntos Bocais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nunca visitou o seu mundo, até agora. Tudo bem, quem está lá? Desculpe, o que está acontecendo? Doctor, você tem que ficar com mim, garoto. We don't know where we are. I'm just dreaming. Do you mind? Miguel? What is going on? Remind me how I know you. They're your family. We have to get you back home. Welcome. Anything to declare? As a matter of fact, yes. Come on, Dante. Dante? Uh-huh. 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 Ah! Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?